Vocês sabem por que que Davi matou o gigante? Sabe? E depois, ó, degolou o gigante? Foi para demonstrar para o povo e também para você, para mim, como que se deve se envolver com Deus, como que se deve se entregar a Jesus, como que se deve caminhar na consciência universal, se ligar no eu sou o que sou, na consciência limpa, ligada ao absoluto, a Deus. Mas como assim demonstrar? As pessoas levantam a mão, as pessoas dizem eu aceito a Jesus, as pessoas falam eu creio, creio em Deus, as pessoas falam eu estou, meu coração é de Deus, eu estou ligado na consciência de Deus, mas vão para a rua, ou ligam a televisão, ou então tem os pensamentos, as suas atitudes ligadas aos vícios, aos prazeres, às cobiças, a vaidade, o orgulho, a otivez todo dia, aí voltam para casa se arrependendo e chorando, por quê? Não consegue derrotar o gigante, quem é o gigante? São esses pensamentos loucos, desviados, transviados, de desejos, vícios, cobiças, tudo isso é o gigante, que o povo, a maioria, não consegue vencer, é o gigante, gigante que está aqui na mente, é o ego, é o euzinho pequenininho que está aqui, te incomodando diariamente, julgando, te condenando, é esse gigante que você tem que derrotar, mas para derrotar esse gigante, você tem que arrancar da sua cabeça, todos esses preconceitos, todo esse medo, toda essa dúvida, toda a incerteza, e ter fé, ter que ter fé, a fé que Davi teve para vencer, ele não duvidou, é um homem de fé, ele foi lá com coragem, eu vou aceitar e vou fazer e creio, apesar que depois, ele deixou um gigantezinho crescer na mente dele e cometer um ato errado, mas são as circunstâncias, você não se deve envolver, vigiar e orar, e por isso é que você tem que estar sempre vigiando os seus pensamentos, sempre vigiando a sua mente, desses impulsos, desses gatilhos, que fazem cometer atos que depois você se arrepende, então, tire esses gigantes da sua mente, tire esse preconceito, esses dogmas dos seus pensamentos, para você ser feliz e ter paz no seu coração, arranque tudo isso na sua cabeça, arranque tudo, e seja feliz no coração de Jesus, amém.